O amor é que pode porra no amor e nunca tem um sorte Eu tentei de novo mas não deu Eu acho que nesse mundo o seu certo tá sendo errado É foda a gente amar sem ser amado Quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Por que deixou eu me apaixonar? Menos como é que faz? Como é que faz? Se ontem a gente fez amor, hoje não me quer mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Se ontem a gente fez amor, hoje não me quer mais Como é que pode porra no amor eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo mas não deu Eu acho que nesse mundo o seu certo tá sendo errado É foda a gente amar sem ser amado Quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Por que deixou eu me apaixonar? Menos como é que faz? Me diz como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Se ontem a gente fez amor, hoje não me quer mais Tu quer sentimento? Então toma, nos feitos menino Fora de populações E vem chegando mais um sucesso Essa vai pra vaqueira, me apaixonar Coração partido, cerveja gelada Duzentas latas vazias De pato esteira do lado Dado no jique, trabalho sem cela E meu pensamento não consegue esquecer ela Tô tudo falando, um misto zerado Lágrimas caindo, coração machucado Que mulher covarde, me deixou de lado E por causa dela tô derrubando o gado Tá me fazendo sofrer, chora demais Sentado nessa mesa, dois dias atrás Volta logo pra mim, vem trazer minha paz Acorda meu coração que já não bate mais Tá me fazendo sofrer, chora demais Sentado nessa mesa, dois dias atrás Volta logo pra mim, vem trazer minha paz Acorda meu coração que já não bate mais Coração partido, cerveja gelada Duzentas latas vazias De pato esteira do lado Dado no jique, trabalho sem cela E meu pensamento não consegue esquecer ela Tô tudo falando, um misto zerado Lágrimas caindo, coração machucado Que mulher covarde, me deixou de lado E por causa dela tô derrubando o gado Tá me fazendo sofrer, chora demais Sentado nessa mesa, três dias atrás Volta logo pra mim, vem trazer minha paz Acorda meu coração que já não bate mais Tá me fazendo sofrer, chora demais Sentado nessa mesa, três dias atrás Volta logo pra mim, vem trazer minha paz Acorda meu coração que já não bate mais E quem bebe é ninguém não Quem bebe é nós Chega pra cá Joga pra cima que a chama eu vou ser menino É pra tocar no pardão Ela me chamou, eu fui chamar Cheio de disposição Cheio do cabelo dela e joguei ela no colchão Falou no meu ouvido, me chamou de cachorro Disse que eu sou violente, na cama faço gostoso Disse que eu sou violente, na cama faço gostoso Mas que não vi um pescoço Que mesmo em gostão, seu chamar vem de novo Se diviria de puta, é só piro, cartão Mete com pressão, 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 é só piro, cartão Mete, 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 mete com pressão Olha o bagulejo, olha o bagulejo Ela me chamou, eu fui cheio de disposição Cheio do cabelo dela, eu vi ela no colchão Falou do meu ouvido, me chamou de cachorro Diz que eu sou violente na cama, faço gostoso Diz que eu sou violente na cama, faço gostoso Mas se não vi um pergoso, assim mesmo gostoso Se eu chamar bem de novo, se diverte, puta, é só piro, cartão Mete com pressão, é só piro, cartão E puta arimundo, eu só presto a grana Agora tem uns pequenininha Foda a língua Quem tá amando, bebe, quem tá largado, chora Se ficar dançando assim desse jeito, vou achar que é mais que boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo, fica a vida tão maravilhosa Eu sou ela no seu futuro, e que tal outro lugar pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, solidão vai me matar Uma dose de alegria, com você completando o meu dia Venceria a minha semana, meu fim de semana, meu feriado E remédio controlado, meu disco arranhado Aquela frase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Venceria a minha semana, meu fim de semana, meu feriado E remédio controlado, meu disco arranhado Se ficar dançando assim desse jeito, vou achar que é mais que boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo, fica a vida tão maravilhosa Mesmo ela no seu futuro, e que tal outro lugar pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, solidão vai me matar Uma dose de alegria, com você completando o meu dia Venceria a minha semana, meu fim de semana, meu feriado E remédio controlado, meu disco arranhado Aquela frase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Venceria a minha semana, meu fim de semana, meu feriado E remédio controlado, meu disco arranhado Na frase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Essa vai tocar em todos os paredões do meu Brasil Alô pra Matheus Spitz O garotinho das qualidades Vamos juntos Chega pra cá E esse é mais um sucesso do Chamego, menino E botar em bunda, só presta grame Agora tem as pequenininha Que é melhor que a grame que a grame E ô novinha, safadinha, bonitinha e nanada Como seu corpo é um perfeito, gosta de tomar cachaça Quando chega no piseiro, os homens ficam malucos Se manda o paredão, relata-se com tudo Agora veja aí, quando vai começar Ao som do meu Chamego, joga a bunda pra cá Quica novinha, quica novinha, quica novinha Jogando a bunda pra cima Quica novinha, eu já tô com tesão Swig do Chamego pra tocar no paredão Quica novinha, quica novinha Quica novinha, jogando a bunda pra cima Quica novinha, eu já tô com tesão Swig do Chamego pra tocar no paredão Chama, chama É cavando por parte, beijando a boca Chamando meu amor, gritando tchê, tchê, tchê Aí eu diga assim Se sua estrela não brilha Agarra na minha E eu novinha, safadinha, bonitinha E nadava como seu corpo perfeito Gosta de tomar cachaça Quando chega no piseiro, os homens ficam malucos Se manda o paredão, relata-se com tudo Agora veja aí, quando vai começar Ao som do meu Chamego, joga a bunda pra cá Quica novinha, quica novinha Quica novinha, jogando a bunda pra cima Quica novinha, eu já tô com tesão Swig do Chamego pra tocar no paredão Quica novinha, quica novinha Quica novinha, jogando a bunda pra cima Quica novinha, eu já tô com tesão Swig do Chamego pra tocar no paredão Joga pra cima que a chamê for zero menino Vai tocar em todos os paredões do meu Brasil Só na lua Mais um sucesso do chamê menino E a novinha aprovou o S6 piseiro Agora tão esquecendo o bumbum ligeiro A bunda onde passa causa desmonteiro Vamos fazer a disputa do bumbum é esse piseiro E toca o piseiro, toca o piseiro A galera vai gritando, joga água no terreiro Toca o piseiro, toca o piseiro A galera vai gritando, agora o bumbum vem O bobum responde, rabe tão maneiro Fica, desce e rebola a bunda, causa desmonteiro O bobum responde, rabe tão maneiro Joga pra cima que a chamê for zero menino E a novinha aprovou o S6 piseiro E a novinha aprovou o S6 piseiro Vai gritando, joga água no terreiro O bobum responde, rabe tão maneiro E que desce e rebola a bunda, causa desmonteiro O bobum responde, rabe tão maneiro E que desce e rebola a bunda, causa desmonteiro Alô, João Monsegão Tamo junto E quem bebe é ninguém, não Quem bebe é nós Chega pra cá E na dança do quer e quer Todo mundo vai dançar É só empinar a bundinha e mexer pra lá e pra cá E na dança do quer e quer a putaria começar É só empinar a bundinha e mexer pra lá e pra cá Agora é baixinho, agora é baixinho, deixa eu ver Rebola pra frente, empina pra trás Vou mostrar como é que faz Rebola pra frente, empina pra trás No trenzinho da sacanagem Rebola pra frente, empina pra trás Vou mostrar como é que faz Bola pra frente, empina pra trás No trenzinho da sacanagem Sucesso do quer e quer Sucesso do chame E na dança do quer e quer Todo mundo vai dançar É só empinar a bundinha e mexer pra lá e pra cá E na dança do quer e quer E na dança do quer e quer a putaria começar É só empinar a bundinha e mexer pra lá e pra cá Agora é baixinho, agora é baixinho, deixa eu ver Rebola pra frente, empina pra trás Vou mostrar como é que faz Rebola pra frente, empina pra trás No trenzinho da sacanagem É só cavando por parte, beijando a boca e chamando de meu amor Aí eu digo assim Só na língua E senta aqui, o papai, hoje o bicho vai pegar Paredão tá no esquema pra zampinha Rebola Onde vem as ferigosas, empina o rabetão Tem combate de rabeta na frente do paredão O que que treme o rabetão E que treme o rabetão Só tem cara de santinha Vai sentar no paredão O que que treme o rabetão E que treme o rabetão Só tem cara de santinha Vai sentar assim ó E a ruivinha vai sentando, sentando A moreninha rebolando, rebolando Sem parar E a ruivinha vai sentando, sentando A moreninha rebolando Assim ó E a ruivinha vai sentando, sentando A moreninha rebolando, rebolando Sem parar A moreninha vai sentando, sentando E a ruivinha Rebolando meu filho E pra cantar comigo eu chamo ele GG no piseiro meu parceiro de Abre Santos Essa aqui é sua no fim Tamo junto meu parceiro Alex Souza Pressão mundial rapaz Aí Ronaldo, pareidinha atrevida MD Download, Sunclass CDs Sinta aqui pro papai, hoje o bicho vai pegar Paredão tá no esquema, pras novinha rebolar Já convidei as perigosas, pra concentração Tem combate de rabeta na frente do paredo Que quer treme o rabetão, que quer treme o rabetão Só tem cara de santinha, mas já senta com pressão Que quer treme o rabetão, que quer treme o rabetão Só tem cara de santinha, mas já senta com pressão A lourinha já vem sentando, sentando Sentando a moreninha rebolando aqui no colinho do pai A lourinha já vai sentando, sentando A moreninha rebolando, rebolando Assim ó, a lourinha já vai sentando, 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 a moreninha rebolando A lourinha já vai sentando, 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 a moreninha rebolando aqui no colinho do pai Impressão mundial Bora Ronaldo, parejinha trevida Vai agressando o paredão, cachorro Carreta os britos Wesley CDs de milagres, o toque das qualidades Olha o promocional chegando, a pisada de swingada, meu filho Agora eu dou pressão Olha que é o teclas, dólar de vinho das teclas Wesley CDs Curtindo o bailão, dentro da cidade Esbarrei com a gata que é pura sacanagem Ficou me encarando, eu já tava Nascendo pro barraco, vou botar bem gostosinho Nascendo pro barraco, vou botar bem gostosinho Eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Eu disse, eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Bora Renato Monteiro, bora Renato Monteiro Ismael estilo rei do degradê Meu parceiro Tony Chave Produções Parceiro Cícero de Benedito Bora Família Zó de Gato de Missão Velha Equipe As Luchas Curtindo o bailão, dentro da cidade Esbarrei com a gata que é pura sacanagem Ficou me encarando, eu já tava Nascendo pro barraco, vou botar bem gostosinho Nascendo pro barraco, vou botar bem gostosinho Eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Eu disse, eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Olha o que faz aí, Naldo Tamo junto e me churaram, menino Olha o promocional do gás, sou de pisadinha swingada aí, ó Coca-Cola, percursa Mano Neto Macedo Eita menina, promocional do gás, sou de pisadinha swingada aí Meu parceiro Luan Lobo, tamo junto, meu filho Gotei no baile da Martinha Vem com lexo, sou de pisadinha swingada vai mandar Quanto tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a bunda Ou vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer foder num beco na cozinha A tropa holandês tomou de conta da sovinha Ou toma aí novinha Ô toma aí novinha, ô toma, 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 toma aí novinha Ô toma aí novinha, ô toma, 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 toma aí novinha Ô toma aí novinha, ô toma, 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 vai E o parceiro Dudu Forrozeiro tamo junto e me chorar bem Botei no baile da Martinha, ô vem com o lexo de pisadinha Suingada vai mandar, quanto tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a bunda, ô vai rolar uma fugidinha Escola e se tu quer fuder num beco na cozinha E a tropa do holandês tomou de conta das novinha Toma aí novinha, toma aí novinha Assim ó, vai, vai Eu disse toma aí novinha, ô toma, 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 toma aí novinha Ô toma, 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 toma aí novinha Se embora caiu teclas, taca aquele solo e meu fim É o nome do garoto Meu parceiro Jordano da paredinha do frango, tamo junto menino Nós vivem das técnicas, Marcelo Souza, Coca-Cola, percurso é o nome da velha no fim Botei tudo, apostei tudo, na borboletinha, que bichinho bonitinho, sua borboletinha Botei tudo, apostei tudo, na borboletinha, que bichinho bonitinho, sua borboletinha É mais um da fábrica do Piseira, hein? O meu parceiro Cristiano Souza A sua mãe deu um recado, nada, nada foi, não era pra farmácia, não era pro doutor A velha viciada, no jogo do bicho, jogava todo dia, no mesmo bichinho Veio a filha dela, e logo me falou, bota tudo num bichinho que a minha mãe mandou Veio a filha dela, e logo me falou, bota tudo num bichinho, assim ó Eu botei tudo, apostei tudo, na borboletinha, que bichinho bonitinho, sua borboletinha Sua borboletinha, eu botei tudo, apostei tudo, na borboletinha, que bichinho bonitinho Sua borboletinha, que bichinho bonitinho, sua borboletinha A sua mãe deu um recado, nada, nada foi, não era pra farmácia, não era pro doutor A velha viciada, no jogo do bicho, jogava todo dia, no mesmo bichinho Veio a filha dela, e logo me falou, bota tudo num bichinho que a minha mãe mandou Veio a filha dela, e logo me falou, bota tudo num bichinho que a minha mãe Eu botei tudo, apostei tudo, na borboletinha, que bichinho bonitinho Sua borboletinha, sua borboletinha Sua borboletinha Olha a novinha, chegou na pista, louquinha pra rebolar Cara de santinha, com as amiguinhas, tá louquinha pra sentar Que movimento é esse que tremeu meu olhar, quando o swing toca ela não para de dançar Esse rebolado vai descendo até o chão, já empinotizei olhando esse rabetão O rebolado dela empinotiza qualquer um O rebolado dela empinotiza qualquer um E olha a novinha, chegou na pista, louquinha pra rebolar Cara de santinha, com as amiguinhas, tá louquinha pra sentar Que movimento é esse que tremeu meu olhar, quando o swing toca ela não para de dançar Esse rebolado vai descendo até o chão, já empinotizei olhando esse rabetão Fica a bunda assim ó O rebolado dela empinotiza qualquer um O rebolado dela empinotiza qualquer um Bora Tony Schaaf Produções Agora o massa do Esquibá, meu parceiro Cícero de Benedito Agora o massa do Bó, leva amigos de Missão Vai até um junto e misturarem meu fim Bora Renato Monteiro, pressão papai É Caio Teclas, o nome do garoto Vai, bora devindo as teclas Puxa menino Aí Ronaldo, a pareidinha atrevida Aí o piseiro romano de lá, só o pisadinho swingado aí ó Ah, se você tivesse a máquina do tempo E pudesse mudar esse meu pensamento E voltar meu sentimento Mas tenho que conviver e se acostumar com a realidade E ver seu coração em outra dimensão Na porta da saudade Vai ver que agora é tarde E agora é tarde Vai sonhando, vai E vai sonhando, vai Que a gente vai voltar E eu vou te amar É um direito seu E vai sonhando, vai E vai sonhando, vai Que a gente vai voltar E eu vou te amar É um direito seu Ah, se você tivesse a máquina do tempo E pudesse mudar esse meu pensamento E voltar meu sentimento Mas tenho que conviver e se acostumar com a realidade E ver seu coração em outra dimensão Na porta da saudade Vai ver que agora é tarde E agora é tarde Vai sonhando, vai E vai sonhando, vai Que a gente vai voltar E eu vou te amar É um direito seu E vai sonhando, vai E vai sonhando, vai Que a gente vai voltar E eu vou te amar É um direito seu Comigo assim, ó E vai sonhando, vai E vai sonhando, vai Que a gente vai voltar E eu vou te amar É um direito seu E vai sonhando, vai E vai sonhando, vai Que a gente vai voltar E eu vou te amar É um direito seu Aí, racinha CDs Olha o piseiro romando lá E olha a pisadinha swingada Aí, menino Bora, Célio Souza Devendo às teclas Qual que é a cola, percursa Bora, Flávio Silva O parceiro Francil Lano Silva Bora, Francisquim Meu parceiro Ala Filho do céu Tá mulatinho Olha a nossa De Juazeiro do Norte, hein Wesley, CD de Milagres Ela sentiu falta de mim Porque eu boto compressão E já salvou meu contadinho O bondo é pesadão O Lex Souza vai mandar E as novinhas Ficam espertas Solta o bonde Que ela desce Ou solta o bonde Que ela desce Solta o bonde Que ela desce O bonde Que ela desce Solta o bonde Que ela desce Desde Pernambuco Me chamou pra treta Claro que eu brotei Botadão a noite inteira Foi sequência de botadão 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 Sequência de botadão 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 Sequência de botadão 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 Sequência de botadão Se pensar de botadão 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 Botadão Sequência de botadão Botadão Meu parceiro Dedê Galera Moçada das Barreiras Tamo junto e me chorado, hein Eu, compadre Zainaldo Pra hoje do paredão Pra hoje do paredão Viri do paredão Ela sente falta de mim Porque bota o compressão E já salvou meu contadinho O bondo é pesadão O Lex Souza vai mandar E as alvinha Fica esperta Solta o bonde Que ela desce Eu solto o bonde Que ela desce Solta o bonde Que ela desce Solta o bonde Que ela desce Solta o bonde Que ela desce Eu solto o bonde Me chamou Pra treta Claro que eu brotei Botadão A noite inteira Eu sei pensar de botadão 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 Sequência de botadão Sentiu a pressão aí? Vem com o Lex Souza E vem Com a pisadinha Suingada Vai Bora Gil Produções Pressão meu filho Cachorro Ô ele dá show Ô ele dá show Ô ele dá show Viajando de caminhão Parei Fui pra lanchar Conheci uma novinha Doida pra rochar Chamei pra viajar Ela aceitou Tomei uma filhinha É o azulzinho do amor Quando bati na chave A porra não quis pegar Liguei pra Lep O Lex Souza Pra falar como é que tá Ele me respondeu Me explica direitinho Isso não é Erra que ele faz Outro barulhinho Eu disse Otaco 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 E não pega Otaco 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 E não pega Tac, tac, ô taco e não pega viu menino Se ele fazer chum, um, 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 a bateria tá descarregando um pouco De noite pra de manhã Olha a pressa, moleque, sou de pisadinha suingada aí, hein Era massa de São Paulo, tamo junto e me chorado, hein Meu parceiro Antônio, agora meu compadre Darival Meu vereador Macê, tamo junto e me chorado, hein menino Jamil divulgações, viajando de caminhão Parei, fui pra lanchar, conheci uma novinha e doida pra rochar Chamei pra viajar, ela aceitou Tomei uma pilhinha, o azulzinho do amor Quando bati na chave, a porra não quis pegar Liguei pra leste sustento pra falar como é que tá Ele me respondeu, me explica direitinho Isso não é arranque, ele faz outro barulhinho Eu disse, ô taco, ô taco, ô taco e não pega Tac, ô taco, ô taco e não pega Eu disse, ô taco, ô taco, ô taco e não pega Tac, ô taco e não pega Eu disse, ô taco, ô taco, ô taco e não pega Tac, ô taco, ô taco e não pega Eu disse, ô taco, ô taco, ô taco e não pega Tac, tac, ô taco e não pega, viu Canal Play, Forrozeiro, tamo junto, hein Bora, Renato Monteiro Equipe Forrozeiro e Missão Velha tamo junto e me chorado, hein Canal DLS Infungações Bora já, divulgações tamo junto, minha filha Vamos pra ser o Leonzinho Vaqueiro, tamo junto meu filho Olha Santiago, agora Lucas, agora o José do Norte, tamo junto e meio chorado hein Olha a sacanagem galera, só de pisadinha swingada aí ó Olha que é o Teclas, o Wesley Sereiro de Milagres O Emerson da Mídia Olha a novinha, tá bandida em cima no paredão Ela desce, ela sobe, risca, rabita Olha a novinha, tá bandida em cima no paredão Ela desce, ela sobe, risca, rabita O Kika, 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 Rabita no chão O Kika, 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 Comida assim ó Olha a novinha tá bandida em cima do paredão A novinha tá bandida em cima do paredão Ela desce, ela sobe, risca, rabeta no chão Olha a novinha tá bandida em cima do paredão Ela desce, ela sobe, risca, rabeta no chão Ela desce, ela sobe, risca, rabeta no chão Quica, 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 rabeta no rabetão Fica a rabetar no chão 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 Fica a rabem Fica a rabem Fica a rabetar no chão